O projeto de lei de 74 de 2022, que é a semana mais do 4º de 8º de Azul, no município de Manaus, foi aprovado na Câmara do Ministério Público, na Câmara do Ministério Público e na Câmara do Ministério Público. A Câmara do Ministério Público, na 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 Câmara do Ministério Público.